E a Polícia Civil estava investigando um ponto comercial em Muzambinho, instalado em frente ao campo de futebol Antônio Milhão, quando nesta manhã de sexta-feira flagrou um usuário saindo da loja. Em abordagem, os investigadores constataram a droga comercializada e durante as buscas, mais de mil papelotes de cocaína foram encontrados debaixo do balcão. O autor foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Alfenas.